Olá pessoal do youtube, bom dia para todos, hoje eu quero mostrar para vocês o vídeo que eu vou fazer mostrando a eficácia de um adubo caseiro feito com o sumo da babosa, que é bom para a aceleração das frutíferas, para que ela solte frutos mais rápido. Então, o vídeo de hoje vai ser com relação a adubação caseira de frutíferas, então vocês vão seguir o passo a passo, ok? Pronto pessoal, olha aqui, aqui é um pedaço da babosa mais ou menos de 15 centímetros aqui, foi tirado daqui, aqui ó, dá um zoom aqui Ronald, eu tirei daqui, tá vendo? Cortei daqui, o restante daqui, enfim, que é aqui para me ensinar, certo? É uma babosa. Então, vamos ao vídeo. Pronto pessoal, olha aqui ó, aqui estão os ingredientes, certo? Pronto, aqui está ó, um litro e meio de água, aqui ó, essa garrafa, um litro e meio de água, aqui está um litificador, funil, aqui está um balde com a peneira, e aqui está a babosa. Pronto, aqui eu vou, é, aplicar ela em pedaços pequenos, para poder ficar melhor de escriturar, certo? E bater no litrador. Agora eu vou misturar tudo aqui ó. Pronto pessoal, olha aqui ó. Pronto pessoal, olha aqui ó. Pronto pessoal. Pronto pessoal. Tá mal aí? Qual é que litro? Tá mal, mano, tudo bem. agora é só bater no canelo, não vai dar para muita coisa, mas quando a gente divide dá uma pausa aí pronto pessoal, eu dividi porque estava muito cheio, estava entornando aqui aí eu dividi para poder bater, ok? agora vamos bater o produto passando a outra parte aqui agora pessoal, para poder finalizar agora é só coar, aqui já coi outra parte, agora vou coar essa outra aqui ó passando a geleira aqui agora vou botar na garrafa, depois eu mostro pronto pessoal, aqui ó, já botei na garrafa, vou dar uma misturada aqui tá prontinho aqui ó, um litro e meio de produto, agora nós vamos aplicar lá na planta, ok? pronto pessoal, aqui já está pronto o produto e a planta vai ser esse pé de cajamanga, porque ele está começando a soltar frutos, mas ainda não está com a floração ainda bem abrangente, entendeu? ainda precisa soltar bastante flores, mas já tem um cachorro de frutos aqui, olha que coisa linda dá um zoom aqui, aí aqui ó, o cachorro de frutos e ele é bem novinho, olha o tamanho dele aqui ele se tiver aqui tem 50 centímetros, talvez tenha, então como você vê a precisidade dessa planta, é o cajamanga anão que se quis, então ele vai botar como vocês estão vendo, é muito fruto, é a comissória aqui ó, dá um zoom aqui bem pertinho olha essa floragem aqui ó, aqui são florezinhos novinhos que estão faltando, tá vendo? agora ele vai faltar bastante frutos, então eu vou colocar agora pra vocês verem, certo? aqui ó, colocar um pouco, aqui ó, vou colocar tudo não, ele é dovinho, então eu vou colocar aqui mais ou menos só uma metade dessa, desse adubo certo? vou colocar só uma metade, colocar tudo não tá bom, então, agora daqui mais ou menos uns 30, 45 dias, ele vai tá cheio de frutos, aí eu vou, eu mostro, eu vou voltar mostrando vou botar o restante ali em outra planta, certo? aí depois eu finalizo o vídeo, vem aqui Rony, chega aqui que tem vou botar o restante, pessoal, nesse pé de jabuticaba, veja que ele tá soltando bastante bruto e ele já botou frutos, só que botou pouquinho, que ele é novinho, então eu vou botar esse produto que é pra ele soltar bastante frutos na próxima safra, ok? então eu vou botar aqui, pra finalizar o vídeo, ok? assim, mais de longe, pouquinho na raiz aqui, mas bota mais de longe, assim ó pronto, então agora, aqui ele vai começar a soltar bastante frutos, certo? então o vídeo de hoje foi esse aí, certo? se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você já foi inscrito, seja bem vindo a esse canal compartilha com os amigos, com todos os seus contatos, certo? pra esse canal crescer, nós que precisamos um do crescimento desse canal e também ativa o sininho pra receber notificações de vários vídeos e outros vídeos que nós iremos postar, ok? fica na paz, Deus abençoe a todos tenham todo um bom dia